E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? 16 anos de idade e é só pica na xéria cadela 17 anos de idade e é só pica na xéria cadela Pica na xéria cadela Deixa ela dar pra quem ela quiser Olha a solda pulando na piroca grossa V�니다, bota, 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 bota dela Mas a filha da puta gosta Essa é a hora e o momento, tu pede e ele bota Bota, 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 bota na xoxota 16 anos de idade e é só pica na xéreca dela 17 anos de idade e é só pica na xéreca dela Deixa ela dar pra quem ela quiser, olha a chota pulando na piroca grossa Essa é a hora e o momento, tu pede e ele bota Bota, 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 bota na xoxota Bota, 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 bota na xoxota E aí, DJ Guida... E aí, DJ Guida Z, ó, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? É o baile dos vigaristas tocando no paredão